Olá galera, beleza? Aqui quem eu falo aqui é o Hugo trazendo pra vocês mais um vídeo e dessa vez faz tempo que vocês não vejam o meu aquário. Eu parei de postar um pouquinho de vídeo sobre aquário, porque eu tava sem, como se chama? Sem conteúdo, certo? Aqui meu beta, né? Meu beta, meu beta. Aqui o Alevino, tá aqui, né? Cadê? Só tô achando. Só tá na caverninha, como tá dizendo assim, né? Tô tentando achar ele. Ele tá dentro da casinha. Ó, meus Libis de Selvagem. Eles estão muito bonitinhos, né? E eles estão começando a ganhar cores com esta ração aqui, né? Colors. Tô ficando meio verde, sei lá. É meu Pangasius. É a platinha que a minha tia me deu. Sempre lembro pra ela ver, né? Meu beta tá aqui, ó. Menos com o Didi. É, eu dou ração pra Alevino em flocos, mas eu aperto. Então bora tá aqui alimentando eles, né? É, galera. Galera, a gente dá aqui um pouquinho pro meu peixe, que agora que eu tô ficando sabendo aqui, que essa ração que a gente dá é essa nova ração aqui, né? Meio de cachorro, né? Eu dou aqui e misturo essas duas aqui, né? Às vezes a gente dá essa e às vezes a gente dá outra, né? Que é de gato, né? Gato. A gente pica ela, tá bom? Corta ela, né? Essa aqui é de cachorro, né? Mas tem a mesma proteína que a ração do peixe original mesmo. As mesmas proteínas. Então aqui eu vou cortar tudo e quando tiver já volto, tá bom? Galera, voltei. E aqui, ó, cortei, né? É, eu cortei com isso aqui mesmo, de fazer um ir, né? E galera, é... Eu dou aqui isso daqui sempre pro meu kingo e não tive problemas, ó. Pega aqui, né? Pega, meu filho, pega. Deixa eu dar um. É muito grande pra ele. Não, vou dar pro outro. Pega, meu filho, pega. Isso. Acho que peguei muito grande. Eu vou cortar mais um pouquinho e já volto. Voltei. Qualquer coisa, essa parte tá em parte 2. Coloquei esse daqui porque tem gold. É a ração da golden, né? Bora tá dando aqui o pro kingo. Pegou? Agora bora dar pro kingo o telescópio. Outro só que é outro. Vai, pro kingo. Essa aqui ela flotua, né? Agora a gente dá em flocos pra eles, né? Pro meu pangazes comer, eu coloco sem truque, né? É, eu vou aqui... Já volto, né? Só vou... Ah, eu dou pro Beto também. Com essa daqui, ó. Mas... Eu vou filmar pra vocês ele pulando pra pegar a ração. Tá bom? Ou não? Ah, isso aqui fica pro outro vídeo. Só vou abrir aqui e quando tiver soltando eu gravo. Voltei. Aqui, ó. Já coloquei um pouquinho no copo. Fazendo o potinho, né? E eu jogo na cascata. Ó. Você tá podendo ver aqui? A ração afunda aí. Isso fica doidão. Olha o pangazo. Ele só come. Eu vou pegar um pouquinho aqui, né? É porque tá com a luminária acesa. Por isso que ele não tá comendo. Deixa eu apagar aqui a luminária. Rapidão. Eu ilumino aqui. Aí eu jogo o potinho aqui, né? Esqueci de dar pro meu alevino. Vou dar um pouquinho pra ele. Olha lá o pangazo. Olha lá, comeu. Vou pegar mais um pouquinho aqui. Olha lá, o Beto só fica lá na spray. Tipo, eu quero, eu quero. Vou pegar um pouquinho pro alevino. Pronto. Coloquei pro alevino. Aqui ele comendo. Vou levantar um pouquinho mais grande, mas eu vou esperar ele, né? Crescer. Crescer mais um pouco pra me soltar no aquário principal. E aqui eu vou dar pro meu Beto. Acho que não vai ter parte 2. Então, se inscreva no canal. E pra quem não foi inscrito aí no canal do João, aquarismo, só se inscrever. E aí, galera. Muito legal. Se você pegar aqui. Quer ver? Tô com as 3 bolinhas aqui. Quer ver ele pular? Pulou pra pegar. Vocês viram, galera? Então, é isso. Se inscreve no canal. Dê o seu like. É nóis. Até o próximo vídeo. Tchau.